O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu Para pregoar, para libertar, para restaurar E o que eu quero dizer para você, que você deve entender É que não existe um som sem direção Fala aí, professor irmão, não existe um som sem direção Não existe um som sem direção E fala dele, não ouviu? Não existe um som sem direção Não existe um som sem direção Eu não posso ouvir bem, não existe um som sem direção Não existe um som sem direção O que é que isto significa? Não existe um som sem direção O encarque de um e noito Quando Deus te dê uma unção É porque esta unção terá uma direção Quando eu falo da direção Estou a te falar do motivo da tua recepção à unção Alguém já entendeu o que eu estou a dizer? Alguém, pessoal! Escutem! Ninguém recebe um som para nada Do mesmo jeito que na terra ninguém recebe um cargo para nada Toda pessoa que recebe um posicionamento É porque terá que executar alguma coisa Se tiver o encargo do coordenador Você vai ter que coordenar Se tiver o encargo do administrador Você vai ter que administrar Se você ser pastor Você vai ter que pastorear E aí, 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 aí Há um fã também Quando você recebe para alguma coisa Vamos! Escuta bem, em nome de Jesus Cristo Tem pessoas que dizem mais líderes Gostam muito de fazer Como está aí Toda hora tem que ir, tem que ir, tem que ir Rebulam, rebulam, rebulam A vida dele não muda nada Eu preciso, papá Eu preciso, papá Olha ali que meu papá Olha, papá Meu bruxo, deu um fio, papá Olha, Loura Escuta bem A finalidade da unção E as reações da unção Não são as mesmas coisas Quando a unção E Deus invade o teu espírito Ele invade com uma finalidade Mas enquanto ele invade com uma finalidade Ele pode criar reações Alguém está entendendo o que eu estou a dizer? Amém, papá Escuta Se você recebeu um carro agora Mas a sua reação pode ser chorar de alegria Pode ser Rir demais Como no meu caso Isso é a reação Mas ninguém te dá cargo para você Quem te dá cargo Te dá para você conduzir Amém Para você se locomover Poder se deslocar Da mesma forma como a unção Quando você recebe a unção No teu espírito existe uma reação O teu sobrenatural entra em contato com o natural O sobrenatural entra em contato com o natural Existe uma reação no teu espírito Se mais tarde se envolve com o teu corpo Daqui a pouco você vai dentro do sol começar a tremer Tá tremer? Não está entendendo o que está a passar? Começa a respirar fundo Começa a respirar fundo Daqui a pouco cai Calma A unção não é para te fazer cair Amém, papá Quando você cai Tem a reação do teu corpo A unção que você recebeu Mas não é a finalidade da unção De fazer cair A finalidade da unção É de tornar um instrumento Na mão de Deus Para ser para a cooperação Do sobrenatural A bíblia está de um espírito No céu está sobre mim Porque me ungiu para pegar Põe nova das mãos do coração Libertar os cativos Alguém está entendendo o que está a dizer Regulado o mano adaptado Ai, 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 ai O que é isso, meu pai? Essa é pregação da minha família Essa é pregação da minha família Vamos! Eu quero analisar pra que me escuta bem Ele vem com uma finalidade Quando o líder está orado pra que E você redora, você cair, eu vou você entender que aí não acabou Aquilo não é apenas a reação do som do teu corpo A finalidade não é te deixar cair, só que tu tanto vai te deixar cair pra querer Eu também não sei, só que é um só quando o Deus do teu corpo não aguenta E por que a razão ele rebola, não é essa razão que eu te falo em língua Porque a unção de Deus sempre que a boca eu vou... Por ele! Ai, 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 vamos aqui pra te ajudar Posso pegar aqui, por ele solte ser ad объ Eu preciso ensinar aqui, enxugar ela vai Por essa razão você deve compreender Deus Quando você recebe o tecido, quando você cair no Unção Quando você começa a falar em língua Entenda que aquela unção deixou pra vir com um objetivo De tornar um instrumento nas mãos de Deus Porque a Bíblia de para o Espírito do Senhor está sobre mim, mas não para por aí, porque o Espírito do Senhor não fica sobre ti simplesmente porque quer pausar por cima de ti, mas porque Ele quer te tornar um instrumento, mas porque Ele quer te usar para alguma coisa, mas porque Ele quer te usar para algum efeito. Carta-me bem não me deixa de ANYONE a quais são pessoas que já caem no coração, que já se impreu um coração, que já falando em língua e não são, que já teve um coração. Eu quero dizer para a Botei não me deixa de ler isso, que é um coração da Botei sobre ti para te deixar cair apenas. Ele vem para te tornar um instrumento. A partir da Bona Bosa, e também da Botei não me deixa de ler isso. O que eu digo? O que eu digo? Assim, o Nele Pai já se tornou um instrumento da Pátria de Deus. Bravo! Como entrou no espírito dele? Como constatou de reação na carne dele? Porque o sobrenatural quando sai do natural tem esses tipos de defeitos. Mas essa não é a finalidade. Prova de rodão é gostosa. Palma de um pau para testemunhar. Foi na unidade agora.